Música Oi cara de boi Hoje eu vou falar pra vocês sobre roupas Nem tá no título né Falando em roupa Estão vendo esse casaco aqui Encontrei uma leitoria e falei assim Que casaco lindo Ela tirou o casaco e falou assim Tá bom, me devolve na semana que vem E aqui estou com ele, maravilhosa Você vai devolver na semana que vem? Nunca se sabe Isso porque roupas estilosas são muito difíceis de encontrar Mas os seus problemas acabaram Porque hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas Que estão tipo assim Depois de ver esse vídeo você será uma nova pessoa no mundo fashion Olha gente, eu também sou estiloso Olha meu casaquinho Quer outro vídeo de customização de roupa? Já sabe o que fazer né? Não preciso nem falar Não preciso nem falar Acabou de chegar aqui? Muito prazer Meu nome é Kim E você vai adorar esse canal Então já se inscreve Se você fizer alguma das coisas que eu ensinei nesse vídeo aqui Me marca no Instagram E coloca a hashtag Aprendi Coquinha Eu sempre estou de olho lá É isso né? Vamos nessa Sabe aquela calça preta Sem graça Que você tem Que todo mundo olha Que ninguém repara nela Ela está triste de ser uma calça tão chata Vamos fazer uns detalhes na barra dela Pra ficar tchan? Vamos Peguei umas esponjinhas dessa de lavar a louça E algumas tintas de cor de galáxia Já que a minha calça é preta Comecei com o roxo Porque é o padrão que eu sempre gosto De começar os meus desenhos de galáxia Foi o que eu treinei várias vezes Se saiu melhor E dou apertadinhas ali ó Com a esponjinha de lavar a louça E várias partes Eu estou fazendo meio que só na barra Pra baixo do joelho da calça Mas você pode fazer na calça inteira Se você quiser E eu vou fazendo pequenas Como é que eu posso dizer? É aleatório É aleatório Lugares que eu acho que fica legal Eu coloco bastante roxo Quando eu achar que está bom de roxo Eu começo com o rosa O rosa eu sempre coloco meio que perto do roxo Assim uma cor vai criar um degradê na outra Claro que vai ter partes que vai ser só roxo E vai ter partes que vai ser só rosa Mas entre elas fica um efeito bem legal Pega um azul escuro também Mas pode ser um azul claro Pode ser um laranja Aí você vai criar a tonalidade da sua galáxia Entendeu? E também passei lá junto com as cores Dando uma mescladinha também Mas que também deixasse em evidência o azul sozinho Depois disso Essa é a parte mais importante da galáxia Onde vai dar o tchan mesmo Que é o branco O branco é muito essencial Pra você fazer uma bela de uma galáxia Eu coloco ele entre algumas partes Pra que fiquem umas partes bem brancas E outras que ele mescle bem nas outras cores Porque fica muito legal É importante fazer isso Enquanto as tintas ainda estão molhadas Quando você achar que a sua galáxia está ok Que tá tudo lindo, maravilhoso Que parece que você está olhando para um céu Falta as estrelas Então você vai pegar ou uma escova de dente Ou um pincelzinho de cerda dura E vai abrindo o pincel assim ó Pra que espinha bastante gotinha ali ó E você pode colocar ele ali perto Dar uma apertadinha Eu gosto de concentrar bastante estrela Nas partes brancas E depois você vai abrindo a cerda dos pincéis Pra espirrar bastante Quando você achar que o seu céu já está estrelado o suficiente Você pode deixar assim Ou você pode fazer alguns desenhos Eu gosto de fazer umas estrelas mais brilhantes Uns planetinhos com anéis Eu acho que dá um charme bonitinho Eu fiz isso dos dois lados E foi assim que ficou a minha calça Tcharam! Essa não é uma customização Essa é uma forma de você fazer o seu próprio cropped Com apenas um pedaço de tecido E dois barbantes Veja só Eu pego uma régua Claro que eu tirei a medida em mim Eu uso uma camiseta mais ou menos tamanho M Se você usa P ou se você usa G Você vai aumentar um pouquinho Ou diminuir um pouquinho, entendeu? Eu fiz uma linha de 30 cm Pra baixo do tecido E depois pra cada um dos lados do tecido Eu fiz mais 30 cm Então ficou 60 cm de largura Por 30 cm de altura Na parte de cima Onde vai ser o pescoço Eu fiz 10 cm pra um lado 10 cm pro outro Eu acho que isso vale pra todo mundo E depois eu liguei o pontinho de cima Com o pontinho de baixo Ficando um desenho mais ou menos assim Com a tesoura eu cortei o meu semi-triângulo Certinho, bem retinho É importante vocês escolherem um tecido que não desfie Porque senão você vai ter que fazer toda a barra dele E eu acho que perde um pouco o efeito Agora eu vou pegar dois cadarços Vou prender o cadarço no tecido Pra que a cola quente não grunhe no cadarço E ele consiga se movimentar ali certinho E cola com cola quente virando o tecido pra dentro Faça a mesma coisa na parte de baixo Agora na parte do meio Entre um tecido e o outro na lateral Você vai fazer uma fendinha Pra não mostrar as peitiolas Que é importante, né? Dá uma viradinha pra dentro E cola com cola quente mesmo Cuidado pra não deixar a cola quente visível Que aí fica estranho, entendeu? E se eu falar que já tá pronto Vocês acreditam? Pois é, tá pronto É só você vestir E colocar com a roupa que você quiser E tchanam Você tem um cropped Super, super estiloso Quer dar um tapa no visu daquela sua camisa sem graça Que você coloca e parece que tem 80 anos? Então, é muito fácil Primeiro você vai fechar os botões dela E lá na parte da gola Você vai começar com o giz contornando ali a gola Eu faço isso só pra ter uma noção mesmo Da altura Contorno a parte também da costura do ombro E também levo uma linha até metade do braço Depois disso eu pego uma régua e faço uma linha reta Ligando a metade do braço até os botões Faço a mesma coisa do outro lado também Com a régua Pra garantir que tudo vai ficar da mesma altura E aí eu arranco esse pedaço com a tesoura Se você quiser depois Pode até dar uma desfiadinha Que dá um efeito bem legal Nessa parte reta que vai do braço até os botões Você vai fazer uma prensinha também Igual a gente fez lá no último item Também para não mostrar as pecholas Olha só como a tia Kim cuida de vocês E ó Quando as suas amigas verem você com essa camisa super estilosa Elas não vão acreditar Só por essa dica rápida Eu já mereci o seu joinha Porque se você não deu ainda Meu, meu, dá logo, pô! Esse é o meu item favorito do dia Porque você vai novamente criar algo Somente com tecidos Então eu peguei dois tipos de tecido Um pra ficar do lado de fora Então tem que ser um tecido bonito E o outro pra ficar do lado de dentro Então tem que ser um tecido resistente Eu cortei o de fora um pouquinho maior que o de dentro Coisa de um centímetro E a parte das laterais Eu virei pra dentro Antes de grudar um tecido no outro Tudo usando cola quente Mas se você quiser costurar Tudo bem Peguei uma tira de um outro tecido Mas pode ser do mesmo E virei as laterais pra dentro A tira que eu usei tinha mais ou menos uns 10 centímetros Mas você vai medir comparando com o seu botão Colei ela com cola quente Os dois ladinhos ali na parte de dentro do tecido E aí sim eu passei cola quente Grudando o tecido grosso no tecido fino A parte das laterais você pode grudar eles Trazendo em direção ao tecido grosso Porque não vai ficar visível na hora de fazer a bolsa Antes de fechar as laterais da minha bolsa Eu fiz uma medidinha Então eu já dobrei ele pra cima E virei ele pra baixo Pra ficar no formato da minha bolsa já E fiz uma medidinha ali com giz branco Pra ver aonde eu poderia encaixar um bolsinho Pra fazer o bolsinho é muito simples gente É só você pegar um quadradinho E grudar ele ali Depois disso eu virei a bordinha que ficou do meu tecido maior Para o meu tecido menor E colei com cola quente E agora sim eu vou fechar a bolsa para finalizar Faço cola quente nas laterais E levanto encaixando certinho No mesmo tamanho Ele vai ficar tipo um saquinho Esse saquinho você vai virar pra baixo E vai costurar um botão ali Pra você poder fechar a sua bolsa E pronto gente Você tem uma bolsa Uma clothes Se você é chique Muito linda Muito maravilhosa E você pode fazer vários modelos diferentes Com vários tecidos diferentes Com vários tipos de botões Do jeitinho que você quiser Sabe o que é mais legal? Eu usei os detalhes que eu tinha em casa E eu não gastei nadinha Um beijo Tchau 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 Tchau